Olha, eu acho que... Aí, de novo, vai entrar a questão histórica, né? O que é comunismo? O que é o comunismo? Ou mesmo o que é o socialismo, né? Infelizmente, aqui no Brasil, nas últimas duas décadas, a explicação do que é comunismo, do que é socialismo, se perdeu. Se perdeu totalmente. Então, chega-se ao ponto de achar que determinados partidos que nada mais são do que socialistas são direitistas. São partidos de direita. Vou dar um exemplo clássico. O PSDB acaba posando como um partido de direita no Brasil. E ele não é. A plataforma do PSDB é um partido social-democrata. Então, se você não tem mais o parâmetro, você não sabe sequer mais o que é comunismo. É uma coisa que não existe mais, portanto. Então, se você fala, o governo do PT tem uma plataforma comunista, o que é que acontece? A pessoa rechaça isso automáticamente. Mas, comunismo? Isso não existe. Vocês estão loucos? Acabou com a União Soviética. Por isso é a questão. Só que existe uma série de informações, uma série de dados por trás disso, que servem para contestar essa afirmação. Servem para contestar. Se o comunismo acabou, por exemplo, por que é que o Fidel Castro é tão idolatrado no Brasil? Alguém explica? O que diferencia o Fidel Castro de outros ditadores decréptos do restante do mundo? Na África está cheio de ditadores iguais ao Fidel Castro. Qual o diferencial dele? É a ideologia. É a ideologia comunista. Que, infelizmente, ainda atrai pessoas aqui no Brasil. E muito. E que formam opinião. É lógico, ninguém vai se assumir na grande mídia como comunista. De jeito nenhum. Mas os valores que elas vão transmitindo acabam resultando nisso. Essa simpatia pelo comunismo. E depois outras medidas tomadas por governos aqui no Brasil são de esquerda, são socialistas. Se você for analisar a... Estava discutindo isso antes com o munismo. Uma proposta básica de todo o sistema comunista. Aumento de carga tributária. Você destrói a propriedade privada através de uma medida simples. Aumento de carga tributária. Você não vai precisar estatizar oficialmente. Isso é uma medida comunista. Como é que Karl Marx dizia que ia acabar com o capitalismo? Proibindo a propriedade privada? Tomando tudo? Não, não é assim. Se faz através da taxação progressiva. O socialismo por assim que ser. O socialismo por assim que ser. Quer dizer, quando o sujeito começa com o negócio de taxação progressiva, ele está praticando exatamente a receita de Karl Marx. Mas as pessoas não sabem. Elas pensam que comunismo é só quando você acaba com toda a propriedade privada de uma vez. Acabar com toda a propriedade privada de uma vez é uma estupidez tão grande que nem Karl Marx pensou nisso. Se faz exatamente como está se fazendo no Brasil. Você vai inviabilizando, você vai drenando os recursos da propriedade privada para fortalecer o Estado. Cada vez mais o Estado, 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 Estado. A imagem que o brasileiro tem do comunismo é aquele militante de esquerda, aquele que quer fazer a revolução e o golpe de Estado de preferência daqui a cinco minutos, que tem tatuado a foice e martela no braço. Quer dizer, isso é uma brincadeira. O comunista pode ser perfeitamente um empresário, de terno e gravata, pode ser um grande executivo. Quer dizer, o comunismo está nas ideias, na ideologia, na maneira de ver o mundo e a sociedade. E não exatamente na militância política ou filiação a isso ou àquele partido. Voltando à visão econômica desse assunto, a lei da responsabilidade fiscal diz o seguinte, que a Prefeitura, o Estado, o Governo Federal não podem gastar mais do que X% da receita com pessoal e nem com endividamento. Mas nunca ninguém entra no mérito do tamanho da receita, porque você pode pegar, eventualmente, 100% do PIB para você por esse critério, contanto que você não faça assim. Então, a maior ilusão de todas com relação a esse assunto é que, quando houve a onda de privatizações que começa com a Margaret Thatcher, na década de 70 e 80, na Inglaterra, acredita-se que as privatizações são uma espécie de reconhecimento do fracasso da estatização. Então, na verdade, o mundo todo fica olhando para isso de modo otimista. E essa onda de privatização que segue a isso, que não é apenas brasileira, mas é mundial, ela seria a revelação, seria o símbolo de que agora, a partir de agora, então haveria, o mundo se transformaria num mundo liberal. E chamou-se até isso de neoliberalismo, que não tem absolutamente nada a ver com liberalismo. Eu queria alertá-los, por favor, para que nós tivéssemos um cuidado imenso de jamais confundir a palavra liberalismo no sentido austríaco, da palavra dos grandes austríacos que criaram uma concepção de mundo liberal, do que se chama, por aí, de neoliberalismo. O neoliberalismo, na verdade, é uma maneira de o Estado moderno, com pretensões socializantes, deixar de interferir diretamente na atividade econômica e entregar essa atividade para os particulares, que têm notoriamente mais competência de atuação do que ele, e, em seguida, expropriá-los via sistema tributário, via a quantidade de impactos de natureza expropriante, é tão grande, que até existe um chamado empresa socialmente responsável, que é mais um tipo de imposto. Na hora em que o Estado e os empresários desavisados e ingênuos saem por aí, fazendo publicidade de seus programas sociais, todo o programa social de alguma empresa não passa, em última análise, de um imposto disfarçado. E pior do que um imposto disfarçado, é um imposto que obriga o sujeito a uma espécie de confissão de culpa, é uma espécie de... Mais do que um imposto, é uma espécie de punição alternativa. É como você faz com alguém que cometeu um crime e manda ir lá limpar a rua? Pois as empresas, já que são tão culpadas assim, porque o sistema atual explora a sua pretensa culpa sobre os mares do mundo, as empresas, para não serem mais punidas, então elas submetem apenas alternativas, que é essa história de empresa socialmente irresponsável, empresa cidadã. No fundo, no fundo, são todos movimentos, são todos instrumentos e todos sintomas de uma coisa só, que é do aumento da socialização do sistema. E que as pessoas ingenuamente confundem com o neoliberalismo, achando que isso é a vitória do capitalismo sobre o socialismo, quando é justamente o contrário. O neoliberalismo foi uma coisa, vamos dizer, foi um fantoche, um espantalho, que o pessoal da esquerda mais radical inventou, que eles mesmos fazem e depois eles falam mal. Lênin chamava isso de estratégia das tesouras, você cria dois partidos, duas correntes, uma esquerdista, a outra um pouco menos esquerdista, de modo que elas dividam entre si todo o bolo, todo o espaço político. É o que é que acontece entre esse pessoal do PT, PDT, e do outro lado o PSDB, o Tucanato. É a mesmíssima coisa. Uns anos atrás teve uma reunião dos sete grandes governantes no mundo, e daí o pessoal da esquerda aqui gritava, não, isso aí é o neoliberalismo em marcha e tal, é um perigo, é o espírito do capitalismo, nós temos que combater isso. Quando você ia ver, todos os sete eram governantes de esquerda, que tinham sido postos lá por eles mesmos. Era o Bill Clinton, que foi apoiado pela esquerda americana, era o Schroeder na Alemanha, era o Jospin na França, só tinha esquerdista. Eu digo, mas é a sua própria turma que está lá? Assim como eles falavam do discurso único. Não, nós temos que combater o discurso único, mas o único discurso que eles escutam é o seu. Tudo isso é uma farsa. O pessoal se acostumou a viver numa espécie de teatrinho. Quer dizer, o teatrinho interno da esquerda ocupou todo o espaço político e ele hoje é o grande simulacro da política brasileira. A Alzira, da Fazenda Rio Grande, pergunta qual partido que não é comunista ou socialista? No Brasil? Não, tem alguns que não são nada. E que, vamos dizer, eles servem de moeda divisionária. Quer dizer, na hora do acordo, tem dois ou três partidinhos, dois ou três não, dúzias de partidinhos que não são absolutamente nada, e que serve para fazer negócio com os dois grandes partidos da esquerda, o PT ou o PSDB. Só serve para dar troco. Mas, o PT é um partido marxista. O PDT também. O PPS também. E o PSDB não é um partido marxista, mas é um partido socialista. Isso quer dizer que ele pertence a um tipo de marxismo que o pessoal chama de revisionismo. Que é a ideia do processo evolucionário, lento, democrático, gradualista, democrático, mas pertence a internacional socialista. Então, tem algum partido procapitalista aqui? Não tem nenhum. O capitalismo está proibido. Está certo? Vocês viram algum dos quatro candidatos na última eleição dizer assim, eu sou a favor só da economia de mercado, o Estado tem que largar esta coisa, tem que diminuir imposto. Fala isso. O Brasil virou pecado, fala isso. Quer dizer, ficou proibido. Pecado. Olha, eu também, às vezes não tenho posição firmada sobre as coisas, mas eu quero ter a informação. Quer dizer, por exemplo, a gente deve... Por exemplo, aquele negócio de privatização de empresas, isso é bom ou é ruim? Ele falou, eu não sei. Mas como é que eu vou saber se vocês não deixam saber? Se não tem a discussão certa. Não é questão de querer ter uma outra opinião. Não, eu gostaria de ter alguma opinião, mas quero ter uma opinião fundamentada, mas vocês não deixam. É aquele negócio, o capitalismo é culpado de todos os males. Bom, mas que tal se a gente ouvisse uma pessoa que é a favor do capitalismo? Não seria bom ouvir também como fonte de informação alternativa? É isso que nós fazemos. O Moacir quer saber qual a importância do voto, visto que a mídia apoia sempre o presidente pré-escolhido e esse venha ganhar milhões se o povo é coagido a aceitar. Você veja, na última eleição, havia quatro candidatos que estavam lá só para eleger um deles. Por quê? Três pertenciam ao Foro de São Paulo, já está tudo combinado entre eles. Parece que desde 1996 já estava decidido pelo Foro de São Paulo que todas as organizações deveriam fazer o possível para um dia colocar o Lula na presidência. Então, os representantes desses partidos estão lá fazendo de conta que são concorrentes só para perder e depois pegar um carguinho ou pegar alguma vantagem secundária. Então, isso quer dizer, o eleitorado inteiro foi enganado. Foi enganado por quem? É difícil saber por quem, porque tanta gente enganou vocês. Não que tenha uma articulação total entre esse pessoal da mídia e dos partidos políticos. Não é. Não precisa ter articulação, não precisa ter conspiração. Então, eles já estão de acordo automaticamente, é a força do hábito. Porque são duas gerações que pensam igual. Então, automaticamente, eles já apoiam isso aí. Agora, e nós? Nós temos direito a voz e voto também? Não, não temos não. Então, isso quer dizer que na última eleição não houve oposição real. Oposição é o seguinte, você tem quatro candidatos socialistas? Então, tem que ter um candidato pró-capitalista, pô. Vocês, os quatro, se pegar os quatro, eles são todos a favor do mesmo programa, os programas sociais da ONU, que nunca deram certo em lugar nenhum. A ONU existe só para comer dinheiro e fazer besteira, entendeu? Como fez no Iraque. Você fica dez anos discutindo, o que nós vamos fazer com o Saddam Hussein? Enquanto isso, o Saddam Hussein soltando dinheiro lá para o Kofi Annan e para todo mundo para enrolar. Você chegou uma hora com o americano, ele chegou a passagem e falou, estou por aqui, vocês não vão fazer nada mesmo, vou eu fazer. Se fez certo ou fez errado, não sei, mas eu sei que a ONU está fazendo errado. Porque não faz nada e ele está levando dinheiro do Saddam Hussein para não interferir lá. Então, no Brasil, o que o pessoal faz aqui? Toda essa turma da esquerda segue os programas da ONU. Os projetos de lei que eles apresentam vêm prontos da ONU. Nosso projeto de educação vem prontos da ONU. Projeto de saúde pública vem prontos da ONU. Projeto de segurança vem prontos da ONU. O pessoal só pega o da ONU e repassa aqui para o público brasileiro. E não tem um candidato para dizer, não, eu não quero isso. Nós queremos ter uma outra solução. Então, na última eleição, você tem toda razão, você foi totalmente manipulado. Agora, o único partido dos quatro que não pertencia ao Fundo de São Paulo é o PSDB. Ora, ele não sabia. Sabia sim. O senhor Zé Serra sabia de tudo. Por quê? Porque eu conversei com gente da assessoria dele. Eu botei toda a documentação do Fundo de São Paulo na mão deles. O Dennis Rosenfield passou também para eles. Ou seja, eles estavam sabendo de tudo. Então, aí, neste caso, nós temos que perguntar. O senhor Zé Serra, o senhor é só covarde? O senhor é mentiroso? O senhor é burro? Eu não sei. Mas uma das três coisas do senhor é. Porque escondeu, ajudou a esconder. E perdeu a eleição, por quê? Porque escondeu. Porque se ele tivesse estourado essa bolha do Fundo de São Paulo, dizia, olha, vocês três estão mancomunados, vocês três pertencem ao Fundo de São Paulo, e o único que não pertence, sou eu, eu estou livre. Ele ganharia a eleição. Então, o senhor jogou a sua eleição com a presidenta fora por um desses três motivos. Covardia, burrice ou desonestidade. Eu não quero julgar o senhor, mas uma das três coisas do senhor é. E para guerras, revoluções, manifestações, entenda o mundo em que você vive lendo, politizando, a política sem caô. Pontos de venda, página Politizando no Facebook e livro digital no site Amazon.com. E aí 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 E aí